Música Apesar da ampla campanha desencadeada pelo governo e pela prefeitura, a epidemia de dengue na capital está superlotando as unidades de saúde. O resultado não poderia ser outro. Superlotação e muita reclamação. No Centro de Saúde Barral e Barral, a procura por atendimento é constante. A unidade Barral e Barral, considerada pela Secretaria de Saúde de Rio Branco como referência no tratamento da dengue, não fica longe das reclamações, principalmente pela demora na fila do exame laboratorial. Com média de quase 400 atendimentos por dia no centro, sendo que muitos pacientes vêm de outras unidades de saúde superlotadas, o tempo de espera em média para a realização do exame é de uma hora. Está com duas horas que eu cheguei aqui, ainda estou na fila esperando para fazer o exame e depois de fazer o exame ainda vai esperar o resultado e vai para o médico. E a gente fica passando mal aqui na fila, né? Eu não sabia que ia demorar tudo isso não, já que ia ser mais rápido, né? Já está com mais de uma hora que eu cheguei aqui e agora que eu ainda estou esperando fazer o exame. O aposentado Sebastião Oliveira acompanhou a mulher ao Barral e Barral. Ela está com suspeita de dengue. Para diminuir o tempo de espera, ele correu para a fila enquanto ela concluía outros atendimentos. Para diminuir o tempo de espera, porque se a gente for ficar esperando, eu já vim com ela para que facilite mais, né? Porque se ela vir, aí fica mais difícil, porque está muito demorado a fila. Depois do exame, a triagem encaminha o paciente com a confirmação da doença para outro setor, o que pode chegar a quase três horas de atendimento. Este é o tempo estimado pela coordenadora do centro. O Barral e o Barral tem uma demora de duas horas e meia, a média para o paciente ficando aqui. Para ser consultado, realizado o exame, notificado, prescrito a medicação. É uma média bem baixa de tempo demorado no paciente. Inclusive a notificação que você demora um tempo, uns 15 minutos só para preencher um formulário. Porque a gente também acompanha para verificar onde ele mora, como é que ela se tem foco. Então a vigilância vai ser decidida, para estar acompanhando também na residência da pessoa e estando focando, fortalecendo a educação e saúde. Segundo a coordenadora, o número de médicos é suficiente para o padrão da unidade. Mas a situação de epidemia torna mais demorado o tempo de permanência no centro. Hoje nós temos cinco médicos, mas o nosso padrão é três médicos por dia. Desde o dia 22 de dezembro, data que o Centro de Saúde Barral e Barral tornou-se referência no tratamento da doença, foram notificados 7.400 casos suspeitos de dengue. Esse total representa 53% dos atendimentos gerais realizados na unidade no período.